e olha o que chegou aqui em minhas mãos osmo action osmo action está zerado aqui ela é melhor que a gopro de gi é a mesma que faz os danos vamos ver aqui olha o case zeradinha a gente tem aqui nessa caixinha aqui a gente tem aqui olha o capricho deles de mandar a bateria isso aqui é do capricho olha isso aqui dá para você colocar o seu cartão de memória guardar o cartão de memória e guardar a bateria olha só isso aqui o interessante é que ela tem um lado olha se eu consigo mostrar aqui não vou conseguir mostrar aqui agora mas ela tem um lado de colocar onde você mostra onde vem marcado aqui se ela está carregada ou não olha que interessante isso aqui olha que linda a câmera que linda é isso aí aqui vem o cabo carregador dela mais um negócio ali a gente tem aqui o que é isso aqui ah tá o pino e o cabo spc então aguarde no canal review sobre action cam osmo action cam ou osmo action o correto é falar osmo action né review dessa câmera aqui ó oaldo o e e Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma